E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, hoje é um dia especial para todos nós. Hoje vamos estudar o capítulo 50, o capítulo 50 do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E o título é Conclusões. E vamos ver, já que é o último capítulo desse livro, a que conclusões nós chegamos quando nós procuramos adequar a nossa agenda ao Evangelho de Jesus. E como foi falado pelo próprio mestre, que a identificação do cristão seria pelo muito, pelo profundo amor. Então, a gente vai pensando assim, com André Luiz. Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável. Mas se você não se aproveitar dela, a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, e nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Queridos, aqui André Luiz é muito veemente, é muito claro no sentido entre existir e viver. Na verdade, a existência, ela tem a ver com a nossa criação, fomos criados por Deus. Temos um processo evolutivo, natural, dentro do próprio segmento, do próprio desenvolvimento da individualidade. Então, é natural, é pela força da lei. Mas o viver, ele tem um sentido de consciência maior. Consciência maior. De significados. Que é uma expressão que, ao longo do estudo desse livro, a gente veio meditando. Sendo convidado a meditar. E aí, eu tenho que pensar o seguinte, existe o conteúdo, existem uma série de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E o conhecimento espírita nos diz que a vida física é uma escola abençoada. Que o planeta Terra é essa grande escola, em que estamos aprendendo a viver melhor. Que o Senhor Jesus, o Mestre Jesus, é, diante de Deus, o responsável pela condução dessa escola. Por isso, o único título que ele aceitou é o de Mestre. E ele veio nos ensinar a viver melhor. Tudo isso, a gente está sabendo. Mas ele coloca a questão do aproveitamento. Se a gente não se aproveitar da escola, a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao nosso engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. E a gente, quando fala em escola, pode pensar, sim, na matrícula. Somos matriculados em uma escola e existem as séries. E dentro dessa escola, vamos perceber que existem, às vezes, até determinados mecanismos, determinadas médias, em que o aluno passa para a série seguinte. Mas já observamos que, quando o aluno passa na média, ele, na série seguinte, ele vai se arrastando. Por quê? A média, no nosso padrão escolar, é quando ele atinge o mínimo do mínimo, é o conteúdo mínimo. Mas, na verdade, a escola oferece conteúdos enriquecedores, que é aquele algo mais. Mais tarde, até, o aluno vai ter bibliografias, que é aquilo que o professor não pôde orientar, não pôde dar devido à exiguidade do tempo, devido ao cumprimento do programa. Mas, a bibliografia faz parte do currículo do aluno. Mas, quase sempre, aquele que está na média, ele não liga para a bibliografia, não. Ele assiste a aula e, muitas vezes, estuda para passar na prova. E isso faz com que ele tenha uma defasagem em relação àquele aluno, que, além de assistir a aula, ele estuda. Ele procura ir fazer uns exercícios, ele procura mais exercícios, ele lê a bibliografia. Então, ele tem um conteúdo bem magico. E, muitas vezes, além disso, ele faz experiências, ele faz treinamento e se enriquece. Nós costumamos falar em cursos da doutrina espírita, em estudos da doutrina espírita, estudos sistematizados, que, na verdade, não tem o objetivo em aprovar ou reprovar ninguém. Mas, a gente fala sobre isso, né? Venha com a lição lida, mesmo que você não entenda. Mas, dá uma lida na lição, porque, na hora em que for conversado, na hora em que os facilitadores estiverem ali, você vai ter até o que perguntar, porque você já sabe o que você não entendeu. Mas, aquele aluno que não lê a lição, que toma conhecimento da aula na hora que está ali, e, até que, quando acaba, e a gente recomenda assim, olha, acabou a aula, pega em casa, dá uma lindinha, dá uma lindinha naquilo que foi falado, né? Faça anotações, tudo isso ajuda. Mas, a gente sabe que, até em doutrina espírita, tem aquele aluno que ele entra no curso, ele vê a aula, eu assim, não, está tudo na cabeça. Vê a aula, sai dali, e aí começa, eu brinco muito, daquele espírita de o que eu ouvi dizer. É aquele espírita, por exemplo, vou falar do Abra André Luiz, nunca leu o nosso lar. Ah, mas eu vi o filme, e aí fulano contou uma parte, fulano contou outra, fica fragmentado, entendemos, gente? A gente não constrói o nosso próprio conhecimento, a nossa própria estrutura, então fica faltando alguma coisa. Isso é o que ele está falando em relação ao planeta. Se muitas vezes eu reencarno, e na minha reencarnação, eu passo pelas coisas, mas sem pensar, sem refletir, sem aprender com elas, vamos observar que muitas vezes as lições se repetem. E a gente, às vezes, dá a mesma resposta desastrada, impensada. Por quê? Porque a gente não está analisando por que chegou aquela lição, para que chegou aquela lição na nossa vida. Sem o entendimento que a lição chega para qualificar o aluno, para acrescentar uma experiência ao aluno. Então, se a gente não pensar assim, vai valer muito pouco. A gente, às vezes, fica estacionário pelo não aproveitamento, pela não reflexão. E, no outro ponto, outra conclusão que ele chega é a seguinte, que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém me livrará da perigosa influência do mal. Isso é algo também muito interessante, porque o caminho do bem é laborioso, é difícil, não é fácil, não é fácil. Aquisição moral, aquisição superior, não é fácil. E para isso vai ter que ter o quê? A coragem, a disposição. A disposição. Não é só saber do bem, mas é a disposição de segui-lo. Eu estou lembrando daquele dito bíblico assim, busque a paz e siga-o. Se nós fizermos uma enquete, com certeza todo mundo quer a paz. Ah, eu quero a paz no lar, eu quero a paz interior, eu quero a paz na comunidade que eu vivo, eu quero a paz planetária, tudo bem. Mas para seguir a paz, eu vou ter que trabalhar. Ainda há pouco eu lia um texto em que a pessoa falava, né? De sair do bater, levou, para levar desaforo para casa. Isso é uma atitude de pacificação. Sabe aquela expressão? Ah, comigo é assim, bateu, levou. Que é, não vou levar desaforo para casa. Essa expressão, essa atitude, é uma atitude de antipacificação. Ah, mas então eu vou aceitar tudo que o outro fala? Necessariamente não. Mas eu posso esperar o momento exato para o esclarecimento da situação, sem entrar em discussões e sem me exaltar e sem criar exaltação, sem favorecer exaltação no coração do outro que já está desequilibrado. Agora, para buscar esse equilíbrio é fácil? Com certeza não é fácil, meus queridos, porque a nossa percentagem de orgulho ainda é muito grande. O nosso olhar para o próprio umbigo, que é o egoísmo, também é muito grande. Mas, na verdade, qual é o resultado que esse aprendizado vai dar? Uma paz. E muitas vezes a gente vai ver até que não precisa nem esclarecimento daquilo, que aquilo ali passou, passou. Foi um momento de intemperança, foi um momento de reflexão e que vai passar aquilo. Então, é essa compreensão que a vida vai dar. E aí, o que acontece? A gente vai conseguindo se livrar da influência do mal. Que mal é esse, gente? É o mal de fora que vai encontrar... E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto